De um corredor à esquerda surge Marcelo guiando um homem de barba e bigode até uma mesa ao centro. Sobre fundo preto, letreiro em branco. Convidamos Fernando Campos para conhecer o logotipo da legenda nacional, em recurso multissensorial. Vamos ver como foi? Vinheta com recortes de Charlie Chaplin numa grande engrenagem, película de filme e uma TV roxa. Uma grande orelha cruza a tela. Marca a legenda para quem não ouve, mas se emociona. Vista próxima de Fernando, um homem branco, de cabelo castanho, com barba e bigode e olhar fixo. Eu sou Fernando Campos, sou pessoa cega e estou conhecendo a campanha Legenda para quem não ouve, mas se emociona. Marcelo, que é surdo e ativista, trouxe a estampa da camisa, essa camisa aqui que eu estou usando. Fernando segura a camisa. Eu tenho a minha dedo para que eu sinta com meus dedos e diga o que é que eu acho. Vamos lá? A imagem desliza para baixo. Na mesa, estampa da camisa em um pedaço de tecido branco. A frase da campanha é dividida em quatro linhas, cada uma em uma caixinha, alternadas em preto e branco. Ligeiramente, Fernando tateia com as duas mãos as letras bastão em cada linha. Um bordado alto, né? Para poder sentir. Fernando percorre as bordas das caixinhas em direção ao topo. Ele usa um bracelete de metal no pulso direito. A imagem desliza para cima e Fernando eleva a cabeça em nossa direção. Maravilha! Coisa linda! Fico muito feliz de fazer parte, de poder estar vivendo esse momento, né? De conhecer essa campanha tão importante, tão necessária e que, sem dúvida nenhuma, toca o coração da gente e que a gente consegue entender como isso é importante, como isso é fundamental. A intérprete de Libras está de trancinhas pretas. Imagem desliza para baixo. Tudo preto. Marca a legenda para quem não ouve, mas se emociona. Marca a legenda para quem não ouve, mas se emociona. Marca a legenda para quem não ouve, mas se emociona. Marca a legenda para quem não ouve, mas se emociona. Obrigado.